Bom dia, nós estamos aqui no local do homicídio aqui no bairro de Joaquim que fez presente a Polícia Civil e também a Polícia Militar com ovo de bombeiros foram realizados os trabalhos de prática através da peristeca comparecemos aqui com a equipe da Delegacia de Homicídios realizando já os primeiros trabalhos de prática com a colheita de indícios e informações que irão subsidiar posterior à investigação e será instaurado o competente de inquérito policial para apuração de mais esse crime grave aqui na cidade de Miré